E hoje é dia de desafio livros e seus filmes aqui no canal e também no blog. Oi gente, eu sou a Nini e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a experiência assistindo a adaptação de Como Eu Era Antes de Você, livro da J. John Moyes e o filme é estrelado pelo Sam Claflin e pela Emilia Clarke. Eu assisti ontem o filme e gostei muito, eu adiei demais porque eu tinha bastante expectativa. Foi um livro que apesar dos momentos mais lentos, alguns momentos em que eu travei na leitura, eu gostei bastante da história e eu vi que o pessoal que assistiu o filme estava bem dividido. Alguns amaram, outros odiaram. Eu fiquei em cima do muro, eu acho que é uma boa adaptação. É claro que o filme é uma versão bem resumida da história e eu vou contar pra vocês agora alguns dos meus pontos favoritos e alguns pontos que eu acho que ficou a desejar. O meu ponto favorito, sem dúvida, é que a história do filme flui com muito mais naturalidade e rapidez do que o livro. O livro eu li com alguns intervalos e em alguns trechos até com dias de intervalo porque, como eu disse antes, a leitura não estava fluindo muito bem. Então, eu não tive tanta emoção e eu não tive tanta conexão com os personagens assim. Já com o filme, e eu vi a Emilia Clarke, o Sam Claflin, muito como Will e Lou, e eu me identifiquei muito mais principalmente com a Lou, que no livro eu não entendi, eu não consegui ter afinidade com essa personagem e já no filme eu fui muito mais simpática a ela. Inclusive, me vi muito nesse momento da minha vida agora como o momento em que a Lou começa a história, que é aquele momento meio de indecisão, meio sem saber o que fazer pro futuro, sem planos. Então, eu simpatizei muito mais com a personagem no filme. O Will eu gostei muito no livro e no filme, acho que o ator foi perfeito. Eu não gostei tanto assim do Sam Claflin em outra adaptação, que é o Simplesmente Acontece, um livro da Cecília Herr, mas aqui eu achei ele perfeito pro papel e gostei muito mesmo da atuação dele. Eu também gostei porque no filme eles suprimiram alguns trechos e até alguns personagens que no livro não fizeram tanta diferença assim, como por exemplo, a irmã do Will, que no filme não aparece, mas também acho que alguns outros pontos ficaram a desejar. Por exemplo, eu gosto muito da presença da família da Lou na história original, é bem importante a participação que ela tem na família da Lou, tanto nessa pressão por conta do trabalho e por ter que ajudar a sustentar a casa, quanto como apoio da Lou nos momentos difíceis, e isso não ficou muito claro. A família da Lou está presente no filme, mas ela não tem aquela relevância tão importante como no livro. E da mesma forma, o relacionamento da Lou com o Patrick, eu acho que no filme ficou bastante superficial. Não dá de fato a dimensão de que a relação dele já estava bem desgastada e de que esse relacionamento não tinha muito futuro. Gostei que no filme não colocaram o fato da Lou se mudar pro apartamento do Patrick em um ponto da história em que tudo dizia que eles iam terminar esse relacionamento. Eu achei isso que no livro não combinou muito bem, eu não gostei desse trecho no livro e achei ótimo que eles não incluíram essa parte no filme. É claro, gente, que a história do filme, ela é contada seis meses e um pouco mais ali de uma hora e meia, duas horas, né? Entre uma hora e meia e duas horas. Então, eu acho que a seleção de momentos que eles fizeram pro filme foi excelente pra contar essa história de uma versão resumida. O livro ainda é muito mais rico e mostra que a complexidade dessa história é bem maior do que pode parecer ali no filme. Mas eu acho que o filme traz realmente a essência do que a autora quis passar na história original e eu gostei bastante. Só pra terminar, então, esse vídeo de atualização do desafio, eu achei que poderia ter mais espaço ali a questão da cidadezinha pequena e do castelo, como tudo gira em torno desse monumento histórico ali da cidade. Isso fica subentendido na trama, não fica muito claro no filme, mas isso no livro também é uma questão bem importante, essa comodidade de viver numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo trabalha ali nos mesmos lugares, né? E se relaciona com as pessoas. Então eu gostaria que isso também estivesse um pouquinho mais presente no filme. Mas, no geral, considerem uma boa adaptação. A minha nota pro filme lá no Filmou foi de 4 estrelas. Foi a mesma nota que eu dei pro livro lá no Scooby. Então é isso, gente. Se tu quiser conhecer mais do Desafio Livros e Seus Filmes, que é um projeto que eu criei em 2013, é só conferir o post da edição desse ano aqui embaixo no box de informações, eu também vou deixar o link, o link não, o marcador do Desafio Livros e Seus Filmes, onde vocês encontram todos os posts que eu já fiz pro projeto desde que ele começou lá em 2013. E aqui no canal vocês também encontram as listas de reprodução também, desde lá de 2013, pros vídeos de livros e de filmes que eu já fiz pro projeto. E já falei sobre Como Eu Era Antes de Você, o livro também, vou deixar o link aqui embaixo, pra quem tiver curiosidade em assistir a minha opinião sobre o livro. É isso, comenta aí se tu gosta da história da Jojo Moyes, se tu gostou do livro, se tu gostou do filme, qual tu acha que funcionou melhor pra ti. E comenta também se o meu penteado de Lowe pra esse vídeo ficou bacana, porque se vocês gostarem, eu tô pensando em fazer um vídeo com vários penteados inspirados nessa personagem, porque eu adorei o figurino dela no filme. É bem como eu tinha imaginado mesmo. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho